As pessoas têm uma visão errônea de que a interdição é simplesmente você retirar todos os direitos da pessoa incapacitada e você impedir ela de fazer tudo. O Instituto da Interdição é um grande remédio, é uma coisa muito importante para a promoção de cidadania. O maior, quando ele não está no gozo das suas faculdades mentais, o juiz acaba nomeando um curador, que é aquela pessoa responsável para todos os atos da vida civil dessa pessoa que foi interditada. Interdição é o processo pelo qual uma pessoa já maior de idade, que não consiga exercer as suas faculdades mentais, os atos da vida civil, tanto transitório ou definitivamente, ele será interditado, onde aí sim o juiz vai nomear uma figura, que é a pessoa do curador, para que possa tomar os atos da vida civil no lugar desse interditado. A pessoa que precisa ser interditada e não é, depende muito da realidade de vida. A pessoa fica vulnerável a ter os seus bens subtraídos, a ser enganada, a ser vítima de estelionatários, o que aliás é extremamente frequente e inclusive tipifica um dos tipos de violência contra o idoso, que é a violência por abuso econômico. Quem pode ser interditado são as pessoas que de forma transitória ou definitiva não possam expressar ali as suas faculdades mentais. Os exemplos, uma pessoa que está em coma no hospital, um idoso que está com Alzheimer, que está com alguma doença senil, mas que não possa mais tomar os atos da vida civil, compra, venda, administração do seu patrimônio. Também os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam compulsivamente. Os ébrios, que bebem de forma quanto mais. E as pessoas que são viciadas, ou seja, todas aquelas pessoas que não podem livremente ali, né, praticar compras, contratos, etc., a ponto de se prejudicar ou até mesmo prejudicar outras pessoas. O meu pai já tinha sido diagnosticado pelo neurologista com Alzheimer. Para ele, naquele primeiro momento, ele resistiu, eu não tenho isso, eu não estou doente, eu não tenho nenhum problema. E, infelizmente, o diagnóstico foi esse. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. A pessoa começa a esquecer, esquecer as coisas. Ela também tem dificuldade de se orientar no tempo e no espaço, saber dia da semana, dia do mês, né? E outras funções também cerebrais, como a capacidade de avaliação, de julgamento, linguagem, que é a capacidade de entender e expressar. Então, qual é o resultado da doença de Alzheimer? É que a pessoa vai se tornando dependente de cuidados de outras pessoas para poder desempenhar as funções do cotidiano. E aí tem uma hora que essa pessoa se torna totalmente dependente de cuidados. No caso do meu pai, a gente percebeu algumas mudanças de comportamento, né? No sentido do controle com as próprias coisas, com as finanças, dificuldade de se organizar. Ele sempre foi uma pessoa muito centrada, muito organizada. Ele foi perdendo essa habilidade, né? Foi ficando difícil para ele gerir as próprias finanças. E adotei uma postura mais combativa no sentido de partir para a interdição. A gente fez por uma preocupação para ele estar resguardado no resto da velhice dele, né? Para ele não se comprometer a um nível que não tivesse mais conserto. Fez só quando foi, digamos, inevitável, né? No passado era, nas novelas, né? Inclusive, é muito comum, né? A pessoa interditada à sua revelia. Hoje em dia, isso não aconteceria mais. O processo de curatela, ele é um processo, em primeiro lugar, que deveria ser entrado como tomada de decisão apoiada. Que é um processo consensual. Mesmo que a família entre diretamente com o pedido de curatela, é obrigatório que a pessoa que vai receber essa decisão de curatela, que ela seja ouvida. E ouvida não apenas por médicos, mas por toda uma equipe multidisciplinar, inclusive psicólogos, que vai saber fazer exatamente a acolhida dessa pessoa. Eu ouvi a interdição sozinha e foi muito difícil. O meu pai manifestou o interesse de que, se ele fosse interditado, que ele gostaria que o meu irmão mais velho fosse o curador, ao que eu aqueci, para minimizar a prejuízo emocional. Eu acho que depois da interdição, ele começou a entender melhor o que estava acontecendo. A curatela, ela pode ser temporária ou permanente. Se a gente falar de um idoso, por exemplo, que vem com um processo de Alzheimer avançado, naturalmente que aquela interdição, aquela curatela é permanente. Diferente de uma pessoa, por exemplo, que se encontra num estágio de impossibilidade de externar suas vontades, mas essa impossibilidade era temporária, uma pessoa que se encontra em coma. Quando a pessoa recupera o seu estágio anterior, não faz sentido ela permanecer interditada, ela permanecer com o curador. A lei vem dizer que, para ser nomeado curador, inicialmente existe uma lista. A lei vem trazer um rol taxativo. As primeiras pessoas seriam o cônjuge ou o companheiro. Se essa pessoa não tem cônjuge ou nem companheiro, aí, no caso, seriam os ascendentes deles, seriam os pais. Não tendo pais, seriam os descendentes. Não tendo nenhuma dessas pessoas aptas, o juiz vai nomear uma outra pessoa, podendo ser familiar ou até mesmo que não seja familiar, para que aí, sim, essa pessoa exerça esses atos. É importante que, caso a pessoa tenha vários filhos, será aquele filho com melhor aptidão, né, para que possa fazer essa gestão, tanto pessoal quanto a gestão patrimonial. A partir do momento que você faz a solicitação de uma curatela, você precisa, você se torna responsável por aquela pessoa. E aí, não só na parte financeira, mas na parte de cuidados físicos, psicológicos e tudo mais. Então, o Ministério Público, ele vai estar em cima para realmente garantir que a pessoa que tem aquele poder, não só está usufruindo dos benefícios financeiros daquela pessoa, ela vai garantir que aquela pessoa também está sendo bem cuidada. Então, sim, tem essa parte... Na verdade, é muito mais responsabilidade do que direitos ou facilidades. É uma responsabilidade muito grande ser curador de alguém. O curador, ele tem por obrigação, inicialmente, cuidar da pessoa interditada. Quando eu falo cuidar, é o cuidar do dia a dia mesmo. Tanto se essa pessoa estiver internada num hospital, num asilo, ou até mesmo dentro de casa, né? Então, é o cuidado pessoal. E depois é o cuidado patrimonial. Ou seja, o intuito é que se faça toda a gestão patrimonial. Mas também, esse curador, ele não tem autonomia para fazer tudo. Os atos mais complexos, como compra e venda, como doação, só podem ser feitos com autorização judicial. E alguns nem com autorização judicial. A curatela, ela não necessariamente precisa ser remunerada quando é um parente. O STJ, ele tem diversos julgados quanto ao tema de curatela. Muitos deles extremamente interessantes. Como um deles ao qual a pessoa simplesmente não pode nomear qual vai ser a sua remuneração por ser curador. A remuneração do curador deve ser fixada por juízo competente, não sendo lícito que ele mesmo defina quanto vai receber e retenha essa quantia. A decisão unânime foi dada pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial interposto por curador, que teve suas contas rejeitadas e foi condenado a ressarcir os valores retidos com correção. O STJ ratificou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inadmissível que o curador fixasse a própria remuneração, mesmo que ele seja herdeiro universal dos bens do tutelado, que é seu pai. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, reconheceu o direito da curadoria de receber remuneração proporcional aos bens, mas destacou que deve haver cautela nessa fixação, de modo a não arruinar o patrimônio do interditado, tampouco se transformar em rendimento para o curador. O juiz até poderá atribuir uma determinada remuneração ao curador, tendo em vista que essa pessoa terá que dispor de tempo para que possa realizar ali a curatela. Porém, o juiz que irá nomear, então o STJ já pacificou o entendimento de que não cabe simplesmente o curador fazer uma retirada mensal e depois atribuir essa retirada como uma remuneração. A interdição é muito importante para preservar tanto o patrimônio quanto a integridade física, a saúde do doente, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, de quem quer que seja. Então, você tem que gerir o patrimônio dele com responsabilidade e garantir que ele vai ter condições de cuidar de si mesmo, não diretamente, mas que o patrimônio que ele construiu a vida inteira possa reverter em seu próprio benefício, tomar as medicações corretas, fazer todo o acompanhamento necessário. É uma caminhada difícil, mas que a gente precisa ter força. e tentar sempre preservar as pessoas ao máximo, mas se puder ser feito de uma forma tranquila, conversada, conversar com a pessoa, explicar o que está acontecendo, para poder o processo acontecer da forma mais tranquila possível. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, Cidadão Brasileiro, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O Lar de Acolhimento serve para prestar o acolhimento e todos os cuidados da vida diária para pessoas que não podem fazer esse cuidado delas mesmas e não possuem família ou outras pessoas de referência que possam prestar esse cuidado. Eles chegam aqui, crianças e adolescentes, encaminhados pela justiça em conjunto com a SEDESTE. E aí são pessoas com deficiência que não têm qualquer pessoa de referência. E aí eles vêm justamente para a gente poder fazer esse cuidado deles. A gente organiza banho, alimentação, a gente fornece os serviços, leva para os serviços de educação, escola, leva para médico, a gente faz todos os cuidados que uma família deveria fazer. A gente é realmente a parte que cuida de tudo da vida deles. O que os movimentos sociais vêm buscando é que sejam criadas instituições que façam esse tipo de apoio coletivo, instituições que cuidem dessas pessoas adultas, não no sentido de substituir a sua vontade, mas no sentido de serem os apoiadores do uso que essa pessoa vai fazer do seu dinheiro, do benefício assistencial de prestação continuada, tudo dentro dessa política de desinstitucionalização e de respeito à vontade desse ser humano. A partir do momento que eles fazem 18 anos de idade, a gente precisa entrar com um pedido de interdição, que é um pedido para a justiça, para eles oficializarem que essa pessoa não consegue responder por ela mesma e ela precisa de alguém que responda por ela. A tutela é um instituto protetivo. Inicialmente, a criança ou adolescente, ela está dentro do poder familiar, que quem exerce é o pai e a mãe. Na ausência dos dois, o juiz poderá nomear um tutor. Já o maior, quando ele não está no gozo das suas faculdades mentais, no caso, o juiz acaba nomeando um curador, que é aquela pessoa responsável para todos os atos da vida civil dessa pessoa que foi interditada. Na curatela, como a gente está falando de uma pessoa mais comprometida, que em tese não vai ter condições de apontar, a lei determina que o juiz escolha entre os parentes mais próximos. E em não havendo, vai indicar profissionais que atuem no município com essa questão. Antes deles terem 18 anos de idade, como eles são crianças e adolescentes, eles precisam de alguém que responda por eles legalmente. Independente deles terem deficiência ou não, eles precisariam de alguém que respondesse por eles. E como eles são acolhidos, nós temos um documento da Vara da Infância e da Juventude, que chama a Guia de Acolhimento, que nos dá o poder de responder por eles. Depois que eles completam a maioridade, esse documento de Guia de Acolhimento já não serve mais para nós respondermos por eles. Porque eles já são maiores de idade, eles já são pessoas que já têm todos os seus direitos e responsabilidades. Então eles precisam realmente de alguém que responda por eles. Você vai ter pessoas que têm uma deficiência bastante leve, essas pessoas podem até mesmo ser capaz para todos os atos da vida civil. Você vai ter pessoas que vão ter uma deficiência mais moderada, elas podem ser parcialmente capazes para os atos da vida civil. E você vai ter pessoas com uma deficiência profunda ou grave. E essas pessoas também vão ser totalmente incapazes. Hoje em dia, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe uma grande inovação, que é a pessoa, mesmo incapacitada, ela pode casar. Então, eu posso ter uma pessoa que ela é interditada, exemplo, um pródigo, ele simplesmente é interditado para os atos que têm a ver com dinheiro, com finanças. Mas todos os outros atos, essa pessoa acaba sendo livre para praticar livremente. Ele só não pode, necessariamente, quando se tratar de alguma questão da gestão patrimonial. As pessoas têm uma visão errônea de que a interdição é simplesmente você retirar todos os direitos da pessoa incapacitada e você impedir ela de fazer tudo. Na verdade, existem tipos diferentes de interdição. Você pode ter uma interdição onde você tem alguém que responde por você, que vai gerir os seus bens e tudo mais, mas você ainda vai ter alguns dos seus direitos preservados, por exemplo, como o direito de votar. Então, assim, a interdição ainda precisa ser muito mais esclarecida, porque existem vários detalhes sobre o processo da interdição. O processo de interdição, ele começa sempre nas varas de família, onde se entra com uma petição inicial e nessa petição inicial tem que se constar, primeiro, se a interdição, ela seria sobre a totalidade, ou seja, sobre todos os atos da vida civil, ou se essa incapacidade, ela é apenas temporária, se ela é apenas parcial. Sempre é um pedido da família ou do Ministério Público. Se o Ministério Público for provocado, por exemplo, por uma entidade, imagina uma pessoa que está na rua, que está sem ninguém por ela, então a entidade recolhe e ela mesma provoca o Ministério Público que pode entrar com esse processo, no caso de curatela. Só nessas situações bastante extremas é que o Ministério Público vai entrar com o pedido. No mais, é a própria pessoa que entra ou a sua família em conjunto com ela que entra com o pedido. Normalmente, para você solicitar, você tem que dar algum indício de que realmente a pessoa tem algum transtorno mental. Seja, normalmente, o que nós vemos nos processos é um atestado, um relatório médico, ou até receita de medicamento. A partir disso, o juiz vai, então, nomear um perito da confiança dele para que possa realizar o exame psiquiátrico, a perícia psiquiátrica, e redigir o laudo psiquiátrico, recomendando ou não a interdição. E o juiz vai acatar ou não o laudo decretando ou não a interdição. Então, a gente realiza a entrevista com o periciando, faz o exame do estado mental do periciando. Nós realizamos entrevistas complementares com parentes, com quem solicitou, quem requeriu a interdição para colher dados de outras percepções, de outras pessoas. Nós recorremos a prontuários hospitalares quando a pessoa já tem algum antecedente psiquiátrico. Então, não são sempre os mesmos elementos que vão compor o laudo. Nessa perícia médica, esse perito irá fazer uma análise para saber se essa interdição será por completo ou apenas para alguns atos da vida civil. E, após isso, o juiz irá sentenciar. Após essa sentença, também, constará no cartório de registro de pessoas naturais que houve esse processo de interdição. Sempre o Ministério Público estará lá como fiscal da lei e o juiz só irá interditar uma pessoa se realmente determinar que é a última possibilidade que tem. A Defensoria Pública atua nesses processos, via de regra, como curador especial. A Defensoria vai defender os interesses processuais da pessoa que está respondendo a esse processo. Sobretudo, se a gente visualizar um conflito de interesse entre quem está pedindo o processo de interdição contra aquela determinada pessoa. O sistema jurídico brasileiro não permite mais a possibilidade de o Ministério Público exercer simultaneamente as funções de fiscal da lei e de curador especial em processos de interdição. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu decisão da primeira instância que havia nomeado a Defensoria Pública de São Paulo para atuar como curador especial de um interditando. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, ressaltou que o curador deve sempre buscar a promoção dos interesses do interditando, podendo existir conflito de interesses se o Ministério Público acumular as funções. Antigamente, cabia esse encargo processual, digamos assim, o processo ao Ministério Público. Entretanto, houve uma evolução na jurisprudência e se reconheceu que a posição do Ministério Público é de custo-leges, de fiscal da lei. Ele não poderia, ao mesmo tempo, ser fiscal da lei e defender os interesses do interditando, do curatelado, porque, eventualmente, pode haver um choque entre o que a lei determina e o que o curatelado quer. Então, o Ministério Público ficaria numa situação, como é que eu vou fazer? Defender o interesse do que está previsto na lei ou defender o interesse do curatelado? E aí entra a figura da defensoria para representar os interesses da pessoa que está nesse polo passivo, digamos assim, do processo de interdição, para garantir que os interesses do curatelado sejam garantidos, os interesses processuais sejam garantidos. A equidade, ela é um princípio, até da bioética, que a equidade diz assim, olha, para você alcançar uma justa igualdade, você tem que tratar pessoas diferentes, que têm necessidades diferentes, tratar de forma diferente para alcançar uma justa igualdade. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial, www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A pessoa vai ter o salário mínimo que a gente fala, que é o benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência, se ela solicitar. Para a gente poder ir no banco fazer a movimentação desse dinheiro, sacar esse dinheiro, para a gente poder continuar gerindo esse dinheiro, a gente vai precisar da interdição. Então, a interdição é importante não só para a gente controlar, para a gente poder fazer a movimentação bancária, ela é importante até para a gente fazer a solicitação desse benefício. O curador, ele vai ser responsável por todos os interesses do curatelado. Tudo. A parte econômica, o bem-estar físico, o bem-estar psíquico. Então, é um filho. Só que tem uma gravante. O seu filho, você cuida. Já, e ninguém está ali pedindo contas. No caso da curatela, não. A questão econômica é tratada com muita seriedade. Todas as despesas têm que ser comprovadas por meios idôneos sob pena de responsabilização. do curador e ele ter que repor esse prejuízo. E é importante frisar, não é porque uma pessoa é curadora que necessariamente ela vai poder se pegar o patrimônio do interditado. Pelo contrário, existe uma grande fiscalização, inclusive por conta do Ministério Público, que vai atuar diretamente para evitar que o patrimônio do interditado seja dilapidado. O STJ vem afirmando que o curador ele é obrigado sim a prestar contas e essas contas se elas não forem confirmadas, esse curador irá responder cível e dependendo da situação até criminalmente pela sua conduta em caso de desvio de patrimônio. Em análise de recurso especial, a terceira turma do STJ manteve decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que condenou curador e herdeiros a prestarem contas dos valores subtraídos do patrimônio de uma mulher interditada. Eles teriam realizado diversas doações em benefício próprio, além de saques e transferências de contas sem a devida justificativa. De acordo com os recorrentes, a obrigação de prestar contas não seria passível de transmissão ao espólio e aos herdeiros da curadora falecida. Mas a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, entendeu que a morte do responsável pela administração de bens alheios extingue a prática de curatela, mas não a obrigação processual de prestar contas, a qual pode ser transmitida aos herdeiros do falecido. Essa prestação de contas, apesar dela ter que ser feita como regra, a partir do momento que o juiz determinar, pode ser seis meses, um ano, ou então de dois em dois anos, como é mais comum, mas a qualquer momento o Ministério Público, ao verificar, ou caso tenha alguma denúncia, que essas contas não estão batendo, ou seja, que o curador está desviando algum valor, o juiz poderá pedir que haja essa prestação de contas de imediato. E uma coisa que é muito importante esclarecer, que muitas pessoas não sabem, é que mesmo uma interdição total, definitiva, ela pode ser revogada. Existe, assim como existe a perícia para realizar a interdição, tem a perícia para realizar o levantamento da interdição. Então, a pessoa seria desinterditada. Então, esse processo é muito dinâmico na dependência da evolução do quadro clínico que a pessoa apresenta. Tanto a curatela como a tomada de decisão apoiada podem ser revistas a qualquer tempo e cessadas a qualquer tempo, a pedido da própria pessoa com deficiência ou a pedido de um terceiro ou do Ministério Público. Esse levantamento, ele sempre tem que ser através de um processo judicial. Da mesma forma em que houve um processo para a nomeação de um curador e para a interdição, também tem que haver um processo para esse levantamento da curatela e que essa pessoa volte aos atos da vida civil. O curador também poderá ser removido caso, dentro da curatela, ele não venha sendo um bom curador. Ele não venha fazendo uma administração do interditado pessoal ou patrimonial digna. Então, o juiz poderá remover esse curador e nomear um outro visando sempre o melhor interesse do interditado. Estou atualmente pedindo a remoção da curatela do meu irmão mais velho, além da falta de cuidados, porque a responsabilidade do curador é muito grande, não é só uma questão financeira, é o bem-estar integral do curatelado está a cargo do curador. Pode ser substituído a qualquer tempo a seu próprio pedido ou se o Ministério Público ou o juiz verificar que ele não está atuando conforme a determinação, também pode ser substituído a qualquer tempo. Interditar pode ser considerado um ato de amor, porque quando no ordenamento jurídico brasileiro, quando uma pessoa é interditada, isso significa que o Estado vai olhar para ela com outros olhos. Então, os direitos são mais preservados, as garantias são mais preservadas. Um exemplo, quando uma pessoa pleiteia uma vaga no hospital e ela é interditada, o Estado sabe que ali tem alguém mais vulnerável, que o Estado tem que olhar para ele. Então, essa pessoa tem uma condição diferenciada nesse sentido na nossa ordem jurídica. E muitas vezes a família não tem como, por exemplo, administrar a vida da pessoa. Não tem como receber aposentadoria, não tem como vender um bem que precisa até para próprio benefício, do tratamento e cuidado de saúde. Então, isso, claro, cabe sempre no aconselhamento jurídico, mas o instituto da interdição é um grande remédio, é uma coisa muito importante para a promoção de cidadania. Isso é uma coisa que tem que ter muita clareza. A interdição é muito importante para a cidadania. de cidadania. Legenda Adriana Zanotto